Esse daqui é o mapa mundial de One Piece. E cada país é o território de um personagem. E hoje os personagens vão lutar entre si pra ver quem vai conseguir dominar o mundo de One Piece no Minecraft. Então seja todos bem-vindos ao nosso modo dominação. E essa daqui vai ser a roleta que vai decidir qual personagem vai fazer a primeira investida. Que no caso é o primeiro ataque. Cara, eu tô muito ansioso se cair tipo um Kaido ou um Luffy de comer... É, e caiu Barba Negra. Já caiu o personagem Casca Grossa. E agora essa flecha vai decidir o lado que o Barba Negra vai atacar. E a flecha está apontando para baixo e um pouquinho pra direita. O Barba Negra se encontra nessa parte do mapa. Se ele for pra baixo, a única coisa que ele consegue encontrar, rapaziada, é o Barba Branca. Ou seja, na nossa primeira batalha já teremos Barba Negra versus Barba Branca. O meu parceiro Usky já está com a gura porque ele vai representar o Barba Branca. E eu, Crazy 1007, vou representar o Barba Negra. Bom, Usky, eu não sei se você está pronto, mas eu já comi minha fruta e assim que a Bedrock descer vai estar valendo o PVP. Beleza, Usky, está valendo o nosso PVP, meu parceiro. Tá, já vou chegar aqui, vou tentar ativar meu haki, né, até porque eu não sou bobo. É, eu tentei o haki, verdade. Ativei o haki do armamento e vamos lá. Black Holy. Cara, qual fruta você acha mais forte? A Yami ou a Gura? Cara, eu acho que é a Gura, hein. Eu tenho que poder destruir o mundo, né? É verdade, né? Dark Ball. Nossa! Tá, eu acho que... Você ativou seu haki? Ativou, né? Vem. Toma. Eita, até agora eu acho que eu estou na vantagem, hein? Eu acho que eu estou na vantagem, hein, Usky? Nossa, Usky. Tá, beleza. Nossa, a sua fruta é muito forte. A sua fruta é muito forte. O que é isso? Eu jogo o bloco! Ah, da hora, da hora. Mas aqui, ó, eu já peguei uma estratégia, ó. Tentar te prender com isso daqui é que não deu muito certo e depois soltar Dark Ball. Mas toma. Isso dá muito dano. Nossa senhora, muito dano? Eu estou com pouquíssima vida, meu parceiro. Nossa, você perdeu 200 de dano, tá? Eu vi. Toma. Beleza. Te prendi. Agora você vai tomar Dark Ball. Agora você vai tomar Dark Ball. Não, não, não. Toma. Ah, meia Dark Ball! Caraca, Usky, você está com quanto de vida? Estou com 500. 500, beleza. Estou meio de Black Hole. Nossa, isso daqui dá muito dano? Dá. Bastante. Bastante. Bem forte. Nossa, bem forte. É só fruta, cara. Você me acertou bem menos e eu estou com, tipo... Eu tenho certeza que estou com menos vida do que você, cara. Eu não sei. Tenho certeza não. Tá, estou pegando muito. Cara, estou sem ataque. Calma. Liberation. Caraca, é difícil, mano. É difícil, velho. Estou com zero... Eu estou acertando dois ataques só. Eu estou com zero blocos, mano. Nossa, mas é dois ataques que eu só estou com 190 de vida. 111. Ih, caraca. Os que não. Toma. Ai. Ai, eu ganhei. Nossa, eu nem cheguei a ver, mano. Caraca, velho. Bom, aqui no Minecraft, o Barba Negra venceu. Mas aí, quem vocês acham que venceria no anime One Piece? Eu chuto a dizer que também o Barba Negra venceria. Depois dessa incrível batalha, o Barba Negra foi derrotado. Igualzinho acontece no anime. Desculpa spoiler, mas pô, isso daqui é de 2015, cara. E agora, todo esse território é do Barba Negra. Assim, se tornando o personagem One Piece que tem o maior território mundial. Tá, vamos ver qual o próximo personagem que vai atacar. Eu assumo que eu quero ver muito o Enel lutando. Até porque eu gosto muito da fruta do Enel. E eu pedi veio? Eu pedi veio e... Kaido! Quase por um pouquinho, rapaziada. E se liga na zona de conflito do Kaido. Ele pode fritar o Luffy, o Enel e também o Barba Negra. Mas quem vai decidir isso é a nossa flechinha marota. Que vai apontar pro lado, meio que pra baixo e na esquerda. E apontando pra baixo e pra esquerda, o nosso querido Kaido dá de encontro com o Akaino. Então agora teremos Kaido versus Akaino. Já estou aqui com a nossa fruta do querido Kaido. E o meu parceiro Uski tá do outro lado com a fruta do Akaino. Então vamos comer essa fruta aqui. Tá valendo o PVP, Uskizão? Nossa! Tá, vamos usar isso daqui. Que isso? Olha essa câmera, que irado! Nossa! É um pouco ruim jogar com isso daqui, mas deve ser muito forte, cara. Ai, eu devo estar sem Haki, mano. Certeza. Ai, agora ativei o Haki. Não tem como eu mudar de câmera. Que da hora, mano. Tá, esse daqui... Nossa, dá dano? Dá. Ai. Ah, mano. Toma. Beleza. Eu não tô te enxergando. Toma. Ai, eu errei todos os cortes. Então, vai tomar esse. Nossa, eu acho que eu vou perder a conflitação do Kaido, cara. Acho que eu vou ser a maior vergonha, mano. Ai. Eu errei tudo. Eu quero sair da minha forma. Beleza? Complete form. Uou. E aí? Toma. Caraca, esse Huark não faz nada, mano. Kaifu. Cara, o ruim é que eu não consigo enxergar nada com essa minha mira. Eu sei que eu tô te acertando. Eu não consigo te acertar. Uou. Ai. Tem muito dano. Dá muito dano na minha fruta? Dá. É, tem que dar dano, né, mano. É difícil de acertar, mas... Ah, mano. Vacilei. Mas acertei de qualquer jeito. Caraca, os que é muito difícil jogar com essa fruta aqui, cara. Mas é divertido. Tipo, eu tô me sentindo o maior dragão do mundo. É difícil de acertar daqui. Nossa. Eu até agora não entendi esses vulcão aqui que ele faz. Mas que isso, mano? Cara, a gente tem uma batalha entre Kaido e a Kaino, velho. Você acha que o Kaido ia ganhar por muito? Que? Não, eu acho que a Kaino ganha, velho. Você acha que a Kaino ganha? Sim. Eita. Beleza. Vem a Uski. Caraca, mano. Você me deu uma opinião bem polêmica, cara. Toma. Almirante, né? Almirante de flota. É verdade, né? Almirante de flota. Nossa, quanta divina você tá aí, Uski? Eu tô no limite. 600? Aham. Eu tô com 300, mano. Nossa. Eu falei, eu tô no limite. Ai. Nossa, não vai dar pra mim, não, Uski. É muito difícil jogar com o Kaido. É muito difícil. Tá sem aqui, não? Não, eu tô com o Haki. E os ataques do Kaido gastam muita energia, cara. Olha, eu tô com... É, eu tô com o Haki. Eu só tô sem energia. Caraca, Uski. Deu ruim total, mano. O quê? Eu tô sem energia, meu parceiro. Ah, que bom. Não, que bom nada, não. Eu recupero energia. Ativo o Haki. Ativo a forma completa. E toma. Cara, eu acho que eu vou perder, mano. Eu tenho quase certeza que eu vou perder. Toma. É muito difícil jogar com o Kaido. Ih, eu tô sem energia, Uski. Será que dá pra acertar você daí? Eu acho que não acerta. Ai. Eu achei... Que da hora, mano. O que aconteceu, velho? Toma. Nossa. Eu acho que não vai dar pra mim, não, Uski. 14 de vida. Nossa. 40 de vida. Caraca. Eu tenho certeza que eu vou... Que eu vou de rolo. Foi? Nossa, não. Nossa. Beleza. Cara, um ruim. É, agora eu fui. Agora eu fui. Não tinha como, galera. Não tinha como. Aqui, dessa vez, o Akaino macetou o Kaido. Caraca, eu tô indignado, mano. Eu não esperava que o Akaino ganharia do Kaido, não. Mandando bem a Tuski. Eu já esperava, né? Akaino, né? Akaino, muito bom. É verdade. O Uski é um homem de poucas palavras, galera. Mas ele nunca erra. Cara, impressionando, eu acho que todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, inclusive eu, o Akaino derrotou o Kaido e conquistou todo esse território. Agora todo esse território faz parte da marinha. Porém, rapaziada, tem um mini problema. Pois agora o Akaino tá rodeado de piratas. Ele pode enfrentar o Enel, o Luffy e até mesmo o Barba Negra. Sem perder tempo, né? Vamos ver qual vai ser o próximo personagem que vai atacar. E pra ser bem sincero, eu tô sentindo a falta do Monkey e Luffy. Eu acho que ele tá quietinho até demais. Ah, eu achei que eu ia falar e ia vir. Mas veio o Alkid, né? Já lutou o Akaino e agora é o Alkid. O Alkid, ele é meio ousado, cara. Então eu tenho certeza que ele vai desafiar alguém grande. Tá apontando pra cima. É, galera. Eu sabia, mas eu sabia. O Alkid vai enfrentar simplesmente o Barba Negra. Então agora vai disputar por território Barba Negra. O nosso Yoko mais amado ou odiado versus Alkid. Que é um dos almirantes que a galera mais gosta, se eu não me engano. Já estou segurando aqui a Rie Rie Nomi, que é a minha fruta, uma das favoritas. E aí, eu vou espiar ao seu lado. Já tá com a sua frutinha aí? Ih, já até comeu, Husky? É. Que isso aí, então eu já comi a minha também. E tá valendo o nosso PVP. Beleza, Husky. Mano, a minha fruta, ela é muito boa se eu souber jogar, cara. Beleza? Ai, já comecei a mal. Boa. Ah, eu tô mirando muito mal, cara. Beleza? Boa, acertei. Ah, achei que ia te congelar, cara. Toma. Nossa, cara. Essa daqui é uma das minhas frutas favoritas, Husky. Então essa daqui eu manjo um pouquinho jogar. Boa. Mano, se eu pisar no chão, você já era. Se eu pisar no chão aqui perto de você. Vai, Husky. Nossa, a sua fruta é muito forte, cara. Peguei. A sua fruta é muito forte, velho. Então, toma. Ok. Ah, mano. Olha esses caras jogando bloco em mim, velho. Mano, eu quero fazer isso daqui dar certo, mano. Se der certo... É que eu não tô conseguindo te congelar, Husky. Caraca, concreto não congela, Husky. Você tá na vantagem. Você tá na vantagem. Nossa, que azar eu tive, cara. Tipo, eu peguei uma fruta ótima, mas beleza. Com esse azar de... Nossa, você sugou meu ataque. Você viu isso? Sério? Nossa, não percebi. Você sugou meu ataque, mano. Beleza? Cara, se eu conseguisse congelar o chão, você ia estar perdido, mano. Toma. E é, Huskyzão. Em algum momento, você vai pisar na grama. Você sabe disso, né? Ah, agora deu ruim pra mim. Opa. Tá, quanto de vida aí, meu parceiro Husky? 300. 300? Beleza. Ai, e é, Husky. Ah, eu vou ficar aí? Ah, que cagão. Nossa, você é muito sortudo, mano. Vem. Toma. Ah, mano, olha esse cara, velho. Você é muito sortudo. Toma. Congelei. Congelei. Ah, congelei. Deu certo, mano. Você tava um bloco. Você sabia que você tava um bloco só na grama, mano? Sério. Sério. Um bloquinho. Nossa, eu ganhei por um bloco, galera. Por um bloco, mano. Caraca, que luta épica. Gostei dessa, hein, Huskyz? Tá, poxa. O que você achou dessa batalha aí, meu parceiro? Achei legal. Achei épica também. É isso aí, mano. Você é zícola. Você é o melhor do mundo, mano. Salvo por um bloco, o Alkid deu uma baita reviravolta e ganhou do Barba Negra. E agora se tornou o personagem de One Piece que mais tem território mundial. Restam apenas quatro personagens. Quem será que será o vencedor e vai conseguir dominar todo mundo de One Piece? Eu não sei, mas eu desafio você que tá assistindo a comentar. Bom, a única coisa que eu quero saber é quando o Enel e o Luffy vai lutar, né? Porque até agora os dois não deram a cara e eu não vejo a hora de um dos dois lutar e vai sair ele. O brabo. Caiu Enel, galera. E agora vamos ver qual lado o nosso querido Enel vai atacar. No caso, caiu pra cá. O Enel se encontra aqui no mapa. Se ele pegar o navio dele e dar a volta no mar, ele vai sair de encontro com a ilha do Alkid. Então agora teremos Enel versus Alkid. Quem será que vai vencer? Já estou segurando aqui a Goro Goro no Mi, a fruta do trovão. Aquilo dali não era esperado acontecer não, galera. Agora sim tá certo. E você, meu parceiro Uski, já comeu sua fruta aí, mano? Vou comer. Nossa, Uski, eu acho o Enel um dos personagens mais apelão de todos. E ele perdeu por roteiro, tá ligado? O que você acha que vai ser? O Alkid ou o Enel, mano? Alkid, né? Alkid? Então demorou, demorou. Vamos ver aqui no Minecraft quem vai vencer. Até porque tá valendo o PVP. Mano, eu nunca joguei com essa fruta aqui nessa Adam, cara. Então talvez seja algo novo pra mim. Nossa, já vi que esses ataques é uma merda. Tem que ir na grama, Fred. Mano, eu não vou, né? Você quer que eu vou na grama? Olha pra cima aí. Ah, vem na... Caralho a sua cabeça, mano. Toma. Cara, mas em todo mod, toda a Adam, essa fruta é muito roubada, velho. Mas é aquela. Se você me congelar, mano, eu perdi a luta. Você viu, né? Nossa, errei o Elthor. Ai. Nossa, dá muito dano. Dá, você dá muito dano. Olha pra cima aí, Uski. Raigo. Ui, eu pisei na grama, mano. Que perigo. Quanto de vida você tá, meu parceiro? Nossa Senhora. A fruta é muito forte. E eu ainda nem usei algo, Uski. E talvez eu use mais pra frente, mano. Toma. Cai na grama. Upa, consegui sair. Você viu, né? Eu caiu na grama. De chegada. Boa. Eu acertei todos, mano. Todos raigos eu acertei. Ai. Tá, isso que eu acho que agora eu vou ter que usar, mano. Ah, mano. O ruim é que eu fico com a câmera desse jeito aqui. Eu não te enxergo direito, mas que isso? Meus ataques dão muito mais dano. É, realmente. Muito mais forte. Beleza. Tomou. Mano, se você ficar aí moscando, você vai tomar o Althor. E não faz. Ai. Cara, eu acho que a pior coisa que eu fiz foi ter ficado grande, mano. Então, mas você acertar, sabe? Eu perdi toda a vantagem, beleza? Voltei pra cá. Mano, quanto de vida você tá aí, meu parceiro? 400. Nossa, então tá bem pau a pau. Eu também tô com 400. Nossa, mano. Agora você tá muito na vantagem, velho. Você tá muito na vantagem. Boa. Taca muito de longe. Nossa. Ai. Caraca. Uski. Essa tá da hora. Tomou. Pela primeira vez. 240 de dano. Quanto de vida você tá, meu parceiro? 250. Nossa. Eu tô com 230, mano. Eu vou perder. Beleza. Tomou? Ah, tomou lindo. Eita. Quanto de vida aí, meu parceiro? 100, 100. 100? Ah, caraca, mano. Eu jurava que ia perder. Ah, poxa. Que batalhão, hein? Que batalhão, cara. E na sua primeira batalha, Enel venceu o Alkid. E agora é um personagem One Piece que mais tem território mundial. Restam apenas três personagens. Enel, Akaino e Monkey D. Luffy. E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a comentar qual personagem vai ser sair vencedor. Eu tô apostando no Monkey D. Luffy. E eu quero ver qual vai ser a aposta de vocês, fechou? Falando em Luffy, eu acho que já passou da hora dele fazer seu primeiro ataque, galera. O Luffy tá meio quietinho até demais, mano. E o Luffy não é assim e caiu o Akaino. Ufa. Vamos ver pra qual lado o Akaino vai atacar, mano. Não é por nada não, mas eu queria muito que fosse do lado do Luffy. Pra baixo. E não é por nada não, mas caiu no território do Luffy, galera. Até porque seu Akaino vem pra baixo, de qualquer jeito ele só encontra o Luffy, cara. Que isso, mano. Então teremos Akaino versus Luffy. Será que essa vai ser a vingança do Luffy? Não sei. Vamos ver. Já estou com a Mago Mago aqui. O Uski já tá com a Gomu Gomu. E agora bora pro PVP. Está valendo a semifinal, Uski. Cara, o problema, mano, é que se você souber jogar, você me arrebenta, Uski. É que eu não sei jogar, né? Mas se você não souber jogar, mano, aí você vai só apanhar, cara. Porque o Nika, não. Você tem que ficar com 10 de vida pra usar o Nika. Ah, obrigado pela informação. Ah, eu ajudo. Mas se fosse você ativar o Haki, já usava outra transformação, mano. Senão você vai só apanhar, cara. Se liga. Toma. A minha fruta é muito boa pra combo, cara. Eu conheço essa fruta aqui. Ele não tem nada pronto. Ai, boa. Nossa. Mas também, quando eu tomo dano também, é o dano, meu parceiro. Por ruim que minha fruta gasta muita energia. Errou. Mas eu tô errando ataque, isso é muito rápido, cara. Vai. Tomou. Ah, mano, você tem que tomar um ataque. Tomou? Boa, caraca. Fazia tempo que eu não acertava você. Talvez esse daqui te acerte? Não, esse daqui faz você tomar dano? Faz, caraca. Que roubado, não sabia disso daí, não. Não é por nada, não, querido. Mas ainda tô com mil de vida, cara. Tô com milzão de vida. Ai, tá. Na porrada, você é forte. Só que foi o que eu falei, eu já tô sem energia, você acredita, mano? Não é possível. Ah, mano, tô sem energia. Calma. Ah, mano, esse cara, mano. Vai ficar da tua soquinha aí de longe? Vou, pô. Toma. Vai. Ah, errei. Nossa, nossa. Toma. Cadê você? Tomou. Lindo. Lindo esse ataque que eu acertei. Vem. Tá. Nossa, mano. Que quanto de vida se tava, meu parceiro? 700. 700? Aham. Caraca. Nossa. Toma. Mano, você vai nem precisar usar o Nika, talvez, cara. Eu vou virar, eu vou virar, eu vou ganhar, cara. Não importa o personagem que eu jogo, eu quero ganhar com todos, você acredita? Ah, mano. Ah, mano. É muito difícil jogar contra o Nika, mano. É ainda mais difícil jogar se eu tiver sem energia. Toma. Ah, mano, eu gastei energia e não fez nada. Peguei perto. Nossa. Agora eu tô tomando muito. Vem. Toma. Caraca, cara. Ficar sem energia, acabou com o meu PVP. Você acredita, Usky? Toma. Ah, passou por pouco. E ainda acertei. Um finalzinho. Tava em correr um pouco, que eu desativeio aqui. Ah, esse ataque é ruim, mano. Nossa. Que merda, velho. Concreto. Toma, então. Beleza. Toma bazuca? Não vou tomar bazuca, não, mano. Não vou tomar bazuca, não. Não vou tomar bazuca, não. Toma, 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 toma. Nossa. Deu ruim. Beleza. Vai tomar, hein, Usky? Cara, o ruim é que eu tenho que juntar 200 de energia. Isso que é a parte mais difícil do meu dia. É juntar 200 de energia. Nossa, foi muito longe. Ah, cara. Beleza. Toma. Toma bazuca. Aí, eu também errei. Nossa, acho que não vai dar pra mim, não, Usky. Caraca, literalmente essa daqui não vai dar pro carno, não, mano. Difícil levar. Só na Gear Second você tá levando? Mano, porque esse energista aqui lascou muito o meu bebê. Tomou na cara? Nossa, nossa, tá muito dano agora. Ai, eu errei essa. Eu não podia ter errado essa. Ah, droga, mano. Nem usou o Nika, velho. Que loop apelão, cara. Você gostou de jogar com o loop, mano? Gostei, muito divertido. É, tem que gostar. Que personagem apelão, né, cara? Mas beleza. E na sua primeira luta, o Luffy teve a sua vingança e conseguiu derrotar a Kaino. E agora, ao lado de Enel, os dois são os personagens que mais têm território mundial. Quem sairá o grande vencedor? Enel ou Monk de Luffy? Então, bora pra final. Ô, meu parceiro Uski, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Ô, pra qual? Você ainda não jogou com o Enel, né? Aham. Olha que ironia, eu não joguei com o Luffy. O que você acha de você ser o Enel e eu ser o Luffy na final? Tá, pode ser. Você aceita mesmo? Aceito. Ah, fechou, então. Já estou com a Gomu Gomu no Mi. O Uski já está com a Goro. E vamos pra batalha. Tá valendo o PVP? Ô, Uski, deixa eu fazer um teste. Solta o ataque em mim, cara. Se der certo, eu ganhei, hein, mano? Tá, vamos ver. Qualquer um. Nossa, eu tomo dano. Eu fui nessa, eu achando que eu não tomava dano, eu tomo dano. Não dei snake. Ai, é sério que eu só vou ter até... Ah, cara, eu vou ter só a Gear Second e a Nika. Só que pra virar o Nika, eu vou ter que ser ligeiro, mano. Eu vou ter que ser bem ligeiro. Toma. Nossa. Beleza, eu vou tentar acertar o Red Hawk. Nossa, mano, mas a fruta do Enel, ela é realmente um absurdo de roubada. Toma. Gatling. O Rocket. Nossa, eu fiz merda agora. Ah, o Araigo aqui, mano. Nossa, mas olha o dano do Araigo. Que isso? É o Armatu. Nossa, muito dano. Quanto de vida você tá, Husky? Eu tô com 900. Nossa. Nossa, eu tô só com 600, cara. Eu vou ter que... Eu vou ter que tryhardar, mano. Que fruta roubada, velho. Eu vou ter que tryhardar. Toma. Ah, sério que eu errei o Red Hawk? Toma. Nossa, mano, essa fruta é muito dano. Eu só tô com 500 de vida, cara. 400. Vai descendo. Pelo menos acertou de longe. É, a fruta também vai... Nossa, você já desaparecido. Que susto. Beleza, Husky. Cara, mas a fruta é muito mais forte que a minha, mano. Eu vou ter que ficar de longe pra tentar... Nossa, saí bem na hora. Você viu? Que cagada, velho. Nossa, sim. Tá devolvendo ainda. É, a fruta é muito... Mano, é muito roubada, cara. Caraca, descobrimos o meta aqui da Adam, galera. Toma. Beleza. Mano, eu vou ter que ser muito ligeiro pra ganhar essa daqui. Mas tipo, quando eu falo muito ligeiro, é muito ligeiro mesmo. Beleza? Vamos na porra... Ah, acabou seu tempo. Vem na porradinha aqui. Beleza, já era a Husky. Caraca, eu consegui fazer isso a tempo, Husky. Não, não. Será que agora eu vou ficar forte? Beleza? Recuperei toda a vida? Mas eu tô sem a animação do Nika. Calma, eu acho que eu vou ter que sair do Gear Second. Deixa eu ver agora. Ah! Tinha que sair do Gear Second. Olha a corridinha do moleque. Ah, agora eu acho que você já era, mano. Se liga. Olha o tamanho dessa pistola. Nossa. Mas será que... Tem chance com o fio. Toma. Tem ou não? Eu acho que tem chance sim, mano. Segurando o raio. Vou acertar você, mano. Ah, eu errei. Nossa, beleza. Eu tô aprendendo aqui os ataques. Nossa. Olha esse ataque. Eu errei, né? Beleza. Ah, mano, o problema, cara... Toma. O problema, cara, é que você é muito rápido. Sua fruta é muito forte. Toma. Gigante kick. Tomou. Caminari. Você vai tomar essa. Nossa! Na cara. E agora? Que raio da Dani Raio. Tomou. Quanto de vida aí, meu parceiro? 31. 31? Ah! Que isso, mano. Eu vi você caindo. Caraca, velho. Consegui ganhar. Mano, joguei muito. Fala a verdade. Vai ser também, cara. Jogou de jogo a mim. Cara, foi a primeira vez que você jogou essa área aqui, mano? Sim. Que isso. Você jogou demais. Isso é louco, mano. Pela primeira vez que você jogou. Foi a terceira. Mas mesmo assim, mano. Poucas vezes que você jogou, eu joguei essa daqui desde a beta, mano. A V1, cara. Mano, você jogou muito, velho. Tamo junto, Tusk. E depois dessa incrível batalha, a Monkid e Luffy derrotou o Enel, que foi o grande vencedor do nosso modo dominação. Bom, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, comenta aí e deixa o like pra ter mais. Se bater 500 likes, eu vou estar fazendo a parte 2 desse vídeo. Então, até o próximo vídeo.